O que eu acho fundamental é que a situação é o seguinte, é necessário uma mobilização. Eu sou um companheiro que veio de antes de 78, quando o Movimento Negro Unificado foi criado. Para ver como eu sou antigo, o Flavinho aí, naquela época, o Flavinho era garoto. E eu falo isso para caracterizar uma coisa. Naquela época, nós que fomos estudar, eu sou advogado, sou professor, fui professor de cursinho, de grandes cursinhos, a gente ia para as faculdades particulares. Porque naquela época, a USP, você entrava num processo e ficava 6, 7 anos como excedente. E o que a gente vê? O ano passado foi fundamental a LESP. Eu acho que naquele momento, o Movimento Negro teve presente e foi uma pressão em cima dos vice-reitores. Naquele momento, a gente viu a resposta que, inclusive, os companheiros foram chamados para o Conselho da USP. Houve representantes e foi importante os companheiros sairem indo para o Conselho da USP e, de repente, lá fora, tinha uma banda, tinha militantes, tinha gente gritando. Eu faço parte, hoje, de uma mobilização que se chama Azulmira Fomos Nós, somos nós, somos nós, fomos até. Por quê? A Azulmira era uma estudante angolana que veio para o Brasil estudar e foi assassinada por puro racismo. Por puro racismo. Quando o companheiro coloca que o governador é racista, eu digo é racista e a USP é racista. A USP nasceu de um movimento depois de 1932, quando a USP foi criada para formar as elites burguesas do Estado de São Paulo. E eu digo o seguinte, a Revolução de 1932 foi feita com sangue de inúmeros negros que morreram. Meu pai, que era um tenente, teve a sua perna metralhada. Quantos negros se alistaram para o Estado de São Paulo? E quantos filhos e netos são barrados na USP? Eu acho que esse movimento, que hoje se tem sobre Procotas, deveria também assumir uma grande bandeira. O ensino público de qualidade. Porque na hora que esse governo, que é um governo racista, dentro de uma USP racista, que foi criada para formar a elite burguesa que tinha perdido a Revolução, mas só que eles não entraram na luta. Quem entraram foram o povo que lutou. Os chamados Pélulas Negras, que eram um batalhão de negros, que eram contra a Frente Negra Brasileira, que a Frente Negra Brasileira não apoiou, foi para a luta, a lutar. Meu pai teve a perna metralhada na Serra da Montigueira, no túnel da Serra Montigueira. Meu filho, que é o neto do meu pai, não teve acesso à universidade. Minha filha não teve acesso à universidade pública. Eu peguei também, como companheira, que eu era contra as cotas raciais. Eu era favorável às cotas sociais. Falei, não, isso é um atestado e recibo que o negro é inferior. Quando eu fui no Mackenzie, minha filha se formava psicóloga, há três anos atrás, eu contei na mão a quantidade de negros que tinham na turma que estava se formando, que eram mais de 400 pessoas. Eu e Josiane contamos na mão. Aí a gente vê o seguinte, é fundamental as cotas sociais, é fundamental as cotas raciais, é fundamental a luta para um ensino público de qualidade. E o que a gente sente? Só vamos conseguir alguma coisa, como o companheiro muito bem colocou, quando a gente for para a rua pressionar. Porque esse governo não dá nada de graça. Se existe aquela questão que as cotas raciais é o atestado de incapacidade do negro, o Alckmin está querendo, com esse código, está querendo dar um diploma. Porque eu não conheço mais proposta racista do que isso. E além disso, é um atestado de incompetência do próprio Estado, que não dá ensino de qualidade, não dá ensino público para todo mundo. Que é uma garantia da Constituição. Então eu acho que a nossa frente para o cotas tem que assumir essa grande proposta, ensino público de qualidade. E eu concordo com as colocações. Enquanto nós não fizermos o barulho, não vamos ser respeitados. Eu vim assistir no Supremo Tribunal, porque discurso de 20, 30 anos, que Flavinho e tantos outros companheiros estavam falando. Nós éramos poucos e éramos loucos. Mas a nossa luta não começa com a gente. Começa com companheiros que em 32, como o meu pai e como tantos outros que morreram, pegaram armas para ir lutar. E de repente se forma uma universidade de burguesia que nega. Nós vemos que fora. Quem quiser, veja a história da USP. A USP é uma formação burguesa que se nega o acesso ao povo. Muito bem. Bianca, depois o companheiro... Dica. Dica. Podemos iniciar as inscrições na... A gente... Né? Obrigada.